Olá galera, acabou o primeiro jogo do ano para o Vitória, Vitória 1, Jacuipense 0. O Vitória começou sem criar muito, mas depois num chute de fora da área de Oswaldo, Yuri Castilho completou o chute e fez 1x0. Que nota você daria para esse jogo do Vitória? Eu daria 7, 8 ou 6. Teve alguns passes que errou, alguns arremates finais que foi equivocado, algumas tabelas que não deu certo. Mas o Vitória jogou bem, criou algumas oportunidades. Oswaldo mesmo chutou cara a cara com o goleiro. Depois o Vitória teve outra chance. O Vitória teve várias chances. Se tivesse sido 2 ou 3x0, não teria sido um placado exagerado. Entrou o Eric Castilho, finalizou, mas ainda não mostrou-se o futebol. Mas só estreou 4 reforços. Ainda faltam outros reforços para estrear. O que importa é que o Vitória estreou com 3 pontos. E é importante você começar uma competição estreando com 3 pontos e fora de casa. Então é isso galera, deixa o like aí. E muitos pré-jogos com vitórias vão vir por aí. Então eu agradeço a quem deixou o like, a quem está junto, a quem é Vitória Maior do Nordeste. E esse ano tem que pensar em ser campeão baiano, ser campeão da Copa do Nordeste. Porque a última vez que foi campeão baiano, já tem mais de 7 anos. Então está na hora de ser campeão baiano. Então vem da Copa do Nordeste. Dá para vencer esses dois torneios. Então é isso galera, tamo junto. Deixa o like e fui. E aí E aí E aí